Música Música Você não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal No peito tem saudade No meu olho Água de sal E Matheus de Calão Ao vivo em São Paulo Vamos que vamos Até Fernandes Ao vivo em Sampa É isso Lá vem ela, lá vem ela Parece que essa cidade Ficou ruim de cama Foi você que caprichou pra caramba Parece que as bebida que eu bebo É zero ar É que pra saudade forte Qualquer drink é fraco Você alugou um triplex Aqui na minha mente E tá morando sem roupa Oi que lindo e decente Você não sai na suada Você não sai no beijão que eu dou Você não sai na suma Sai nem nas bebeleiras que eu tô Te ligo Você não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal Você não sai na suma Sai nem nas bebeleiras que eu tô Você não sai na suma Sai nem nas bebeleiras que eu tô Te ligo Você não atende na moral Eu tô sem moral No peito tem saudade No meu olho Água de sal Tu tem saudade No meu olho Água de sal Matheus, Renan e vem sampa Matheus e Cauã Matheus e Cauã Quem gostou faz barulho por favor